Oi gente cheirosa deste canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Graças a Deus eu já estou muito melhor da gripe. O meu último vídeo foi terrível gente, estava muito mal. Mas hoje eu já estou muito melhor, graças a Deus. Hoje eu vou falar desse bonitinho aqui gente, é o perfume da Kevin Cry, que esse aqui é o Everbody, tá? Não, Everbody não, Everone, sorry. Esse aqui é o de 100ml, mas esse perfume tem a versão de 75ml, tem o de 100ml e o de 200ml, tá? Na verdade eu ia comprar o tradicional, o Secret One, que é o meu favorito, aquele lá é o do coração. Mas aí eu vi que esse aqui estava com um precinho bom e aí eu quis testar. Na verdade já tinha testado ele só na amostra, sabe? Gostei. Então eu resolvi trazer esse daqui. Ele estava custando 49 dólares e aí eu comprei ele por 30 dólares. Essa aqui é uma versão que é todo orgânico, bom, é o que fala a marca, né? Que ele tem laranja, tem gengibre. Eu vou deixar aqui ou aqui as notas olfativas deles para vocês darem uma olhadinha, tá? Olha só como é que é o frasco gente, bem clean mesmo e o líquido. Olha só como é que o líquido é transparente. Ó, quando eu vejo assim um perfume com o líquido assim bem clarinho, é muito certeza que ele é bem, bem mesmo fresco, bem gostoso, bem, sabe? E esse aqui, gente, na hora que eu testei, eu gostei muito, muito, ele lembra muito, muito o tradicional, o Seike One mesmo. E olha só que interessante, gente, que esse aqui é uma, tipo um elástico, é um elástico. E esse aqui lembra aquela parte de cima assim, da cueca, da Kevin Cry mesmo, tá vendo que ele sai? É isso. Achei muito legal. Bem mesmo, igual da cuequinha mesmo. Olha só. E aí, gente, ele é muito fresco, ele é muito confortável, é unissex, mas, na minha opinião, ele cai mais para o lado masculino do que feminino, mas ele é muito gostoso, muito, 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 muito bom. Deixa eu dar uma testada. Ai, gente, ele é muito confortável, muito gostoso, excelente para o calor. Ele é bem assim, intimista, não é um perfume que vai projetar, não, não é. Mas ele, ai, ele tipo assim, que te abraça, ele é muito gostoso, eu amei. Assim, lógico que o primeiro, o Seike One, é o primeiro do coração, mas eu acho que esse daqui vai ganhar um espaço bem legal também, sabe? Porque eu gostei muito dele. Ai, ele é muito delicinha. Então, o que eu me lembro, tem notas de laranja, tem gengibre, tem... Ai, gente, não quero errar. Eu vou deixar aqui, desse ladinho aqui, para vocês darem uma olhada. Ele é maravilhoso. Eu acho que vocês deveriam testar esse aqui, tá? O Everybody, da Kevin Coyce... Não, Kevin... Ai, gente, Everybody. Everyone, Everyone. Esse é o de 100ml e esse é o de toalete. O Del Parfum, a... Essa parte aqui da cuequinha, ela é mais escura, acho que é preta. Mas ele é muito bom. Para quem gosta de perfume, assim, bem fresco, que não... É... Para o verão, ele é maravilhoso. Ele não tem nada de doce. Ele é muito gostoso. Ele é bem cítrico. Ah, é bem, assim, aquoso, sabe? É, o que mais? Ah, gente, é bom. Vocês têm que testar, tá? É esse aqui, da Kevin Coyce. Tá? Mais um da família que chegou e esse aqui também chegou para ficar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dá o seu like e me fala aí qual é o Kevin Coyce que você mais gosta. O meu é o tradicional e agora esse aqui que está em segundo. Estou amando, estou em love.